Aqui nasceu o Espírito Santo. Foi aqui que Vasco Fernandes Coutinho ancorou sua caravela e deu início à história de nossa cidade. E esta é a igreja mais antiga do Brasil, a nossa Igreja do Rosário. Essa é a gruta onde viveu o Frei Pedro Palácios, a ladeira da penitência. Também aqui na Prainha estão sediados o Batalhão do Exército Brasileiro, a Escola de Aprendizes de Marinheiro, a Casa da Memória e o Museu Mero Macedo. Aqui também está localizada a nossa Câmara Municipal. Temos a Colônia dos Pescadores, onde podemos comprar diariamente peixes frescos para fazermos a nossa tradicional muqueca capixaba. Tudo isso é um pouquinho de nossa Vila Velha, uma cidade abençoada por Deus e linda por natureza. Prainha, orgulho de Vila Velha.